Olá, tudo bem com você? É um prazer imenso receber você aqui no canal. Semanalmente nós temos um conteúdo de matemática voltado para você. Você que deseja ir bem na sua escola, você que deseja ir bem no concurso público, você que quer mandar a ver no Enem, você vê o lugar certo. Vem comigo que eu te ensino, professor Jason Costa, simbora! Nossa questão linda e maravilhosa é uma questão de combinação, tá bom? Durante o evento promocional, uma pessoa recebeu de brinde quatro canetas, todas de cores diferentes. Ao chegar à sua casa, resolveu presentear suas três filhas com as quatro canetas, de modo que cada uma recebesse no mínimo uma e no máximo duas canetas. Como as meninas não entraram em acordos com o modo de distribuição seria feita, não é? Decidiu realizar um sorteio para distribuir as quatro canetas entre as três meninas, nas condições estabelecidas acima, né? O número de canetas, o número de resultados diferentes, perdão, que esse sorteio pode ter é igual a... Então vamos lá! Primeira coisa, pessoal, são três filhas, tá certo? Três distribuições no final, são três filhas. Mas estamos diante de uma questão de combinação, não vai importar muito a ordem, tá beleza? Então a gente tem a primeira combinação aqui, ó. Combinação quatro, dois, ok? Quatro canetas para duas filhas, no máximo, né? Como é que fica isso? Quatro fatorial sobre dois fatorial, que multiplica quatro menos dois fatorial. Isso vai dar quatro fatorial sobre dois fatorial vezes dois fatorial. Que isso é igual a... Quatro fatorial a gente vai ter o quê? Vinte e quatro, né? Dois fatorial é dois. O outro ganho dá dois. Duas vezes dois dá quatro. Aqui vai dar seis. Na segunda situação, pessoal, que nós temos, ó, o seguinte. A gente tem no mínimo uma, né? A gente tem a combinação, duas canetas, né? Uma. Que isso fica o quê? Dois fatorial. Um fatorial vezes um fatorial. Você vai achar como resposta dois, beleza? E a última distribuição de uma única caneta, né? Combinação de um. Que vai dar igual a um, beleza? Então nós temos o quê? Três, o total, porque são as três filhas, que multiplica seis vezes dois vezes um. Tá certo? Então fica três vezes doze. Ora, total de resultados diferentes é o quê? Trinta e seis. Marca teu item é. Beleza? Antes de encerrarmos, preste atenção importantíssima nesse nosso último recado aqui, ó. Então, meus caros, chegamos a mais um fim de uma aula. Espero que você tenha aprendido bastante, absorvido esse conteúdo. E que você venha comigo aqui nas nossas aulas, sempre caminhando para o aprendizado, beleza? Na descrição desse vídeo tem os nossos perfis nas redes sociais. Tem a nossa página no Facebook. Você pode estar acessando e curtindo nossa página. Tem o nosso perfil no Instagram que você pode estar seguindo, pessoal. Semanalmente a gente tem um desafio para você. É claro, também tem o link do nosso canal aqui para você compartilhar com os seus amigos, beleza? Se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se. Obrigado e até a próxima aula. Valeu!